Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre a construção dos diagramas de esforços internos solicitantes para carregamentos triangulares e retrangulares em uma mesma viga, depois da vinheta. Bom, o exercício que nós temos aqui para resolver a construção de diagrama é esse aqui com dois carregamentos, um carregamento triangular em um trecho de 3 metros e um carregamento retangular em um trecho de 3 metros também. Então a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que criar uma seção entre 0 e 3 e depois uma seção entre 3 e 6. Então começando aqui o cálculo das reações de apoio, vou colocar aqui que esse cara vai ser o nosso VA e esse cara aqui vai ser o nosso VB. Por quê? Aqui eu tenho só um apoio móvel, aqui eu tenho um apoio fixo, então eu vou ter também aqui um HA e já sei que essa força HA vai ser 0 porque não tem nenhuma força horizontal. Então eu vou calcular aqui as reações de apoio e depois começar a construir as funções. No primeiro trecho nós temos aqui, calcular a força equivalente, então eu vou pegar base vezes altura dividido por 2, então isso aí vai ficar 3 vezes 8 dividido por 2. Então isso aqui vai ficar 12 kN, a localização a partir do cateto maior, 1 terço da base, então aqui vai ser 1 metro e aqui vai ser 2 metros. Depois, esse carregamento retangular, base 3, altura 8, 24, na metade da base, retangular sempre na metade da base. A base tem 3, então quer dizer, 1,5 localizado aqui e 1,5 localizado aqui. Fazendo a equação de momentos, para ficar mais rápido, poderia começar também com a outra equação, então, soma de momentos em relação a A igual a zero, vai ficar 12 vezes 2, no sentido horário, que eu vou colocar aqui convenção positivo, então 12 vezes 2, mais 24 vezes 3, mais 1,5, 4,5, menos VB vezes a distância total, que é 6. Isso aqui tem que ser igual a zero. 24, 24 vezes 4,5, 108, 24 vezes 4,5, 108, menos 6VB igual a zero. Então, nosso 6VB, eu vou isolar, vai ser igual a menos 132, então, daqui a gente vai tirar que VB vai ser igual a 22 kN. Vou montar agora a equação de força horizontal vertical, soma de verticais igual a zero, VA menos 12, menos 24, mais VB igual a zero. Nós já conhecemos VB, que é 22, então, só substituir. VA menos 12, menos 24, mais 22, igual a zero. Daqui a gente vai tirar que VA vale 14 kN. Então, nós já conhecemos aí as duas reações de apoio. Próximo passo. Então, a força horizontal, nem vou calcular, porque aqui eu já sei que é zero. Vou só representar aqui, mas não tem necessidade, porque a gente já sabe que ela vai dar zero na horizontal. Então, HA vale zero. Analisar aqui o primeiro trecho. Então, o primeiro trecho, ele vai de zero até três metros, que é o que está aqui, né? Zero até três. Zero menor ou igual a x, menor ou igual a três metros. primeira coisa que eu vou fazer é ver a relação de proporção que vai existir quando for feito o corte numa seção genérica que eu vou chamar de S1. Então, essa seção que eu chamei aqui de S1 vai ser a nossa seção genérica do primeiro trecho, onde nós temos um carregamento triangular, que ele tem base três, altura oito. Nós estamos cortando numa seção genérica W, com distância x. Vou tirar aqui através de semelhança, oito está para três, assim como W está para x. A função W aqui, isolando, vai ser oito vezes x sobre três. Eu vou deixar desta forma mesmo. feito isso, nós vamos agora analisar a seção genérica. Quem é a seção genérica? Nossa seção genérica, ela vai ter uma distância x, que ela foi feita aqui um corte, então, ela vai ter uma distância aqui, x, uma força aqui, que seria a reação VA, vale 14. A nossa função que acabamos de determinar, 8x sobre 3, só que nós temos que levar em conta o cálculo da área para essa região, base vezes altura dividido por 2, como eu tenho 8x sobre 3, vezes x dividido por 2, então, aqui nós vamos ter 8x sobre 3, vezes x dividido por 2, que vai dar 4 terços de x quadrado. agora nós podemos aqui fazer as indicações, essa distância x sobre 3, vou começar a colocar os esforços nessa seção, N, V vai ser nossa cortante e M vai ser o nosso momento, observa que nesse corte que eu fiz sempre da esquerda para a direita, esses elementos vão ser sempre positivos. Então, começando aqui com a força normal, vou até afastar aqui, então, começando aqui com força normal, nós vamos ter normal zero para esse trecho, porque nós não temos nenhuma força horizontal, então, N vale zero, cortante, a cortante nós temos a indicação que cortante para baixo negativa, cortante para cima positiva, então, essa cortante positiva, essa cortante negativa, então, V menos, ou mais, 4 terços de x quadrado, menos 14, igual a zero, daí a gente pode isolar e deixar a função cortante montada, V vai ser igual 14 menos 4 terços de x quadrado, já temos a primeira função, que é a força cortante do primeiro trecho, momento fletor para o primeiro trecho, nós vamos ter m positivo, o que girar aqui no anti-horário vai ser positivo, então, 14 está girando no anti-horário, esse 4 terços de x quadrado está girando no anti-horário, então, m mais 4 x quadrado sobre 3, vezes a distância dele, que é x sobre 3, o momento daqui até esse ponto, 14 vai girar no horário, então, menos 14 vezes a distância que é x, isso aqui é igual a zero, então, a nossa função de momento aqui, vai ser m mais 4x ao cubo sobre 9, menos 14x igual a zero, isolando ali, m vai ser igual a 14x, ficou positivo, menos 4x ao cubo sobre 9, essa é a nossa função ao momento, só para testar, derivar esse cara, derivada de 14x, 14, derivada de 4x ao cubo sobre 9, tombou 3, um 3 que tombou aqui, simplificou com 9, então, vai ficar 9, vai ficar 3, 4x quadrado sobre 3, então, está correto, então, faz sempre essa conferência aí, para não ter problema, agora, eu vou construir aqui ao lado, um quadro, onde, eu vou fazer já as representações dos valores de cortante e de momento fletor, para esse trecho, que vai de zero até 3, então, quando eu fizer a substituição aqui, zero na cortante, vai ficar, isso aqui vai dar zero, sobra 14, então, a nossa cortante no ponto x igual a zero vale 14, vou substituir aqui o 3 na cortante, 3 ao quadrado, 9, 9 simplifico aqui com 3, vai dar 3, 3 vezes 4, 12, 14 menos 12, vai dar 2, momento, momento para x igual a zero, aqui vai dar zero, momento para x igual a 3, aqui a gente vai ter 14 vezes 3, 4 vezes 3 ao cubo sobre 9, isso aí vai dar 30, então, nós já temos aqui o nosso quadro para este primeiro trecho entre zero e 3, agora nós vamos trabalhar com o segundo trecho, para o segundo trecho, vai de 3 até 6, então, vamos construir aqui da mesma maneira, segundo trecho vai de 3 menor ou igual a x menor ou igual a 6, qual é o segredo daqui para fazer este segundo trecho? Eu vou desenhar aqui o nosso, uma parte da nossa viga, tá, essa região aqui é a região do carregamento triangular, que para nós agora não interessa mais, porque está a partir daqui, né, observa que nós vamos cortar ele aqui, ó, então, o carregamento triangular para nós não vai interessar mais, o que vai interessar é só o retangular, então, as nossas funções vão partir do 3, e para isso, o que eu vou fazer? Como o nosso x, ele vai ser variável nessa seção, eu vou escrever que ele vai até aqui, ó, como sendo x, e eu pego toda a viga, coloco como sendo 6, esse é um segredo para você não errar quando for montar a sua função, esse pedaço aqui, ele vai valer o que? 6 menos x, por que eu estou fazendo isso? porque eu vou fazer as equações a partir deste ponto cortante positiva para cima, pode ver que eu estou pegando agora a partir do lado direito, né, indo em direção ao lado esquerdo, a nossa normal saindo aqui positiva, e o nosso momento agora, ele vai ser horário positivo, então, fazendo dessa maneira, você não vai ter problema com relação à sua análise, agora aqui, eu vou ter uma força de 22, que é exatamente a reação Vb, aqui eu vou colocar a carga equivalente, como é que vai ser feito o cálculo dessa carga equivalente, são 8, ele tem base 6 menos x, então vai ficar 8 que multiplica 6 menos x, e essa distância aqui, ela vai ser o que? 6 menos x sobre 2, que é exatamente a metade que nós temos aqui, então, a função normal para esse trecho também vai fazer com que seja nula, porque não tem nenhuma força horizontal aí, a cortante nesse trecho, então, a cortante V, ela vai ser forças para cima positivas, para baixo negativas, então, V está para cima, ele é positivo, o 22 também está para cima, positivo, e este cara aqui está para baixo, então é menos 8 que multiplica 6 menos x, apontando para baixo, igual a 0, então, aplicando a distributiva ali, V mais 22 menos 48 mais 8x igual a 0, isolando, V vai ser igual a menos 8x mais 26, então, aqui nós já temos a nossa função cortante desse trecho, 3 menor ou igual a 6, momento fletor, nós vamos fazer o mesmo procedimento, pensando que, no caso, M, ele vai ser positivo, girando no sentido horário, então, aqui nós vamos ter M, essa força 8 que multiplica 6 menos x também vai girar no horário em relação a esse ponto, mais 8 que multiplica 6 menos x vezes a distância que é 6 menos x sobre 2, que é essa distância aqui, o 22 vai girar no anti-horário, então, ele vai ficar menos 22 que multiplica 6 menos x igual a 0, então, aqui agora vai ser trabalho algébrico, né, 8, vou simplificar com 2, vai ficar 4, 6 menos x com 6 menos x eu posso montar um produto notável aí, né, 8, simplificou com 2, vai dar 4, 6 menos x vezes 6 menos x vai dar 6 menos x ao quadrado, aqui vai manter menos 22 que multiplica 6 menos x continuando aqui então, vou aplicar a distributiva desenvolvendo esse produto aqui m mais 4 quadrado do primeiro é 36 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo menos 12x x mais x ao quadrado aqui, 22 com 6 vai dar 132 já vou fazer aqui, ó, 132 22 vezes menos x menos, vai ficar positivo mais 22x isso aqui igual a 0 agora, vou aplicar a distributiva aqui dentro m mais 4 vezes 36 vai dar 144 menos 4 vezes menos 12x vai dar menos 48x 4 vezes x quadrado 4x quadrado vou repetir isso daqui menos 132 mais 22x igual a 0 agrupando os termos semelhantes, né, então, aqui eu vou ter 4x quadrado quando está sozinho então ele vai para o outro lado negativo menos 4x quadrado aqui eu tenho 22x com menos 48x vai dar menos 26x passou para o outro lado mais 26x esse 144 com esse 132 vai dar 12 passando para lá ele fica menos 12 e aqui nós temos a função para o segundo trecho essa é a nossa função de momento para o segundo trecho e já vou fazer aquela tabelinha também que eu fiz para o primeiro trecho então a tabelinha para o segundo trecho que vai variar de 3 até 6 que vai ajudar bastante no cálculo ou melhor na construção do diagrama né x aqui nós vamos ter 3 e 6 nossa cortante V M substituindo ali 3 vai dar menos 24 com mais 26 vai dar 2 momento aqui vai ficar é menos 4 3 ao quadrado mais 26 vezes 3 menos 12 momento aqui vai dar 30 para 6 metros então aqui vai ficar 8 vezes 6 48 menos 48 mais 26 vai dar menos 22 e momento aqui 6 6 ao quadrado 36 vezes menos 4 vai dar menos 144 26 vezes 6 vai dar 156 positivo e aqui menos 12 juntando tudo isso daqui o momento nessa extremidade vai ser 0 só conferir vamos derivar só para poder ver se está correto 2 vezes 4 vai dar menos 8x derivada de 26x vai dar 26 derivada de menos 12 é 0 então aqui nós temos a função já montada então só para a gente poder relembrar cortante mudou de sinal isso quer dizer que vai existir um ponto máximo para o momento que é o que a gente vai fazer na construção do diagrama então vou pegar aqui os dois elementos que eu já montei aqui né então nós temos aqui os dois trechos o primeiro trecho 0 a 3 o segundo trecho 3 a 6 então vamos construir aqui o nosso diagrama então começando aqui eu vou até passar esses valores para cá para poder ficar mais fácil na hora de construir então 0 3 isso do primeiro trecho então a cortante no primeiro trecho e do segundo trecho vocês vão ver que os valores quando faz a transição são iguais então no primeiro trecho 0 e 3 cortante vale 14 momento vale 0 cortante vale 2 momento vale 30 então aqui nós temos os dois elementos aí eu só vou fazer o diagrama de cortante e momento fletor porque força normal nós não temos nesse caso aqui então aqui nós vamos fazer o nosso diagrama de cortante e aqui nós vamos fazer o nosso diagrama de momento então só vou relembrar que momento na parte superior negativo momento na parte inferior positivo 0 cortante 14 então é um 14 positivo é exatamente o valor dessa reação 14 depois para x igual a 3 momento ou melhor cortante vale 2 então aqui nós temos um ponto 2 para essa cortante momento 0 na ponta e 30 para x igual a 3 só que é um 30 positivo lembrando que 30 positivo aponta na parte de baixo só vamos lembrar que no primeiro trecho nós temos uma função parabólica com esse coeficiente negativo isso quer dizer que a concavidade da nossa parábola está para baixo então ela vai fazer isso aqui ela vai sair de 14 ela vai ser um elemento parabólico que vai passar e chegar no ponto 2 aqui não pode esquecer desse detalhe a cortante nesse trecho ela é parabólica e a concavidade dela para baixo aqui nós temos uma função de terceiro grau onde ela vai sair de zero e vai atingir ali o valor de 30 então ela vai fazer este elemento aqui chegou aqui até o 30 partindo para o segundo trecho onde nós temos lá x igual a 3 e x igual a 6 como aqui na transição não existe nenhum outro esforço entre 3 nesse ponto aqui a única transição é transição de carregamento os valores tem que se repetir que foi exatamente o que aconteceu os valores se repetiram 3 e 2 3 2 para cortante 30 para momento então eles vão ter que se repetir novamente então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 30 para x igual a 6 nós vamos ter lá da nossa tabelinha menos 22 e 0 na ponta para o momento então só vou começar a construir a partir da onde a partir desse cara então aqui ele já é 2 ele vai para menos 22 então menos 22 ele vai apontar para baixo observa que para esse trecho é uma função do primeiro grau então não é uma função do segundo grau é uma função de primeiro grau então sendo uma função do primeiro grau pode ver que nesse ponto aqui a cortante se anulou a gente vai ter que descobrir para este ponto aqui ele vai gerar o que? ele vai gerar um momento máximo aqui então ele vai fazer isso aqui e ele termina com 0 que é o que nós temos na tabela aqui terminar com 0 então o nosso diagrama ele já está montado aí nós só vamos precisar fazer as verificações com relação a esse ponto onde a cortante se anulou então aqui eu vou chamar de x como que eu vou calcular esse x pego o valor que nós temos aqui em módulo então vai ser 22 vou dividir pelo carregamento sempre fazer dessa maneira quando a função for do primeiro grau pode fazer dessa maneira que não vai ter problema então x igual a 22 dividido pelo carregamento que é 8 então este x aí 22 dividido por 8 vai dar 2,75 metros então nós já descobrimos essa distância calculando essa área aqui do triângulo a gente consegue calcular qual é o valor desse momento nesse ponto aqui então ou substituo na função do momento tanto faz mas aqui é muito mais rápido você calculando a área você já vai obter o que você precisa então esse momento máximo aqui ele vai ser calculado através do que? da área deste triângulo e observando que o momento começa do zero então a área desse triângulo vai ser 2,75 que é a base altura 22 em módulo dividido por 2 então o momento máximo que nós vamos ter neste ponto ele vai ser igual 2,75 vezes 22 dividido por 2 isso aqui vai dar 30,25 quilonewton metro e com isso nós concluímos a construção dos diagramas através das funções que nós obtivemos entre os trechos solicitados espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se você gostou deixa aí o seu like não esquece de fazer a sua inscrição no canal para receber mais novidades sobre os nossos vídeos e até o próximo vídeo tchau